Olá, meus amigos que assistem aqui os vídeos do Chico Museu. Olha só um vídeo para você que estava procurando meu endereço e não sabia como fazer. Acabei de criar uma caixa postal, porque tinha algumas encomendas que chegavam até meu endereço aqui. E aí, como a gente fica muito fora de casa, terminava a encomenda voltando. E é deslegante a pessoa embalar, comprar, ir até os correios, às vezes até gastando passagem, enfim. E aí a encomenda voltar. Então, foi pensando nisso que a gente criou a caixa postal. Fica bem claro que este vídeo não é para lhe pedir presentes. Mas você que, às vezes, não sabia como mandar uma lembrança, como mandar um presente para mim ou para algumas pessoas que aparecem nos vídeos. Então, a caixa postal é Francisco, aí bota na frente Chico Museu, caixa postal 01, o CEP é 64.180, Esperantina Piauí. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, bem direitinho como é que é. No entanto, muitas pessoas entravam em contato, tipo, não sei, eu tenho endereço, enfim, caixa postal. E aí, várias pessoas me incentivam a criar caixa postal porque, realmente, é uma situação mais segura. Porque, vamos dizer assim, não precisa mais o correio vir até a minha casa. Eu vou ter que ir o correio, buscar as encomendas ou ver lá os avisos. É muito fácil abrir a caixa postal, não sabia. Você, às vezes, também está precisando abrir uma caixa postal, não sabia. Você vai pagar, no caso, eu paguei R$ 132,00 anual. Então, a gente assina os termos, documentos, enfim, que é um compromisso. Vai fazer, seguir lá as políticas também da caixa postal, né? Assim também só eu posso ter esse uso da caixa postal e também a forma de segurança porque, com certeza, vai chegar na minha caixa postal tudo aquilo que você pensou em mandar, pensou em nos enviar. No entanto, que a gente paga os R$ 130,00 a cada 12 meses, você renova esse contrato e, assim, você vai ter sua caixa postal. Repito, de uma forma mais segura, porque só eu vou ter o acesso a essa chave para receber lá as notificações, os comprovantes lá da caixa que você mandou, da carta, enfim, de qualquer documento que você nos enviar. Vai sempre estar chegando nos correios, diretamente na caixa postal a qual eu vou ter acesso, a qual eu vou ter acesso. E, desde já, obrigado às pessoas que nos enviam, que procuram o endereço, que não sabem como fazer, agora, enfim, sabem como é que faz. E também tem chegado muitas caixas para mim de máquinas fotográficas, porque todo mundo sabe que eu coleciono e aí algumas pessoas têm esse interesse de mandar, porque, às vezes, está no armário, está quase indo para o lixo e com essa ideia de que eu coleciono, que realmente eu gosto muito desse mundo da fotografia, desse mundo de filmar, só não gosto muito de aparecer, mas aí tem momentos que eu tenho que aparecer e aí está vindo muitas máquinas fotográficas. Inclusive, teve algumas que voltaram, porque, às vezes, eu passo até dois dias fora e chegou até meu endereço e nunca comparecia, até eu escorrer e terminou voltando. Então, é deselecante você me mandar uma marca fotográfica antiga, bonita, maravilhosa e voltar, se eu pudesse, eu ia buscar a casa de cada um. Mas é muito difícil, porque requer muito tempo e muita estrutura para isso acontecer. Imagina um Brasil desse, muito distante, muito longe, os estados, tudo grandes, gigantes. Não tem como eu até Minas Gerais, até São Paulo, Brasília, até os países buscar essa encomenda. Então, a Caixa Postal é para nos aproximar mais desse meio de comunicação, que também é um meio de comunicação a Caixa Postal. Então, é onde você está enviando, onde você vai estar enviando aquilo que você tinha o desejo de enviar e não sabia como fazer. E aí, com certeza, vai parar nas minhas mãos ou nas mãos para quem você enviou. Então, se você está mandando um presente para a Tia Miriam, por exemplo, para a Janaína, para a Conceição dos Balaios, para a Valdina, só um exemplo. Então, você vai, claro, digitar lá, escrever Francisco, Chico Museu, Caixa Postal 01, 764-1180, Esperantina, Piauí. Se for para a Tia Miriam, por exemplo, você escreve no cantinho da caixa, você não pode esquecer dessa informação muito importante, botar lá Tia Miriam, porque aí, quando eu receber a caixa, eu já estou sabendo que é para a Tia Miriam. Eu não vou precisar ter dúvida e abrir a caixa para saber para quem é. Porque tem algumas situações que eu tive que abrir, só depois que eu abri, que eu via que não era para mim, era para alguém que aparece aqui nos vídeos. Então, não esqueça, sempre que enviar uma caixa que é para os meus cuidados, você põe bem no cantinho da caixa ou da carta, na encomenda, enfim, para a Tia Miriam, para a Janaína, para aquelas pessoas. E se for para demais, para duas, três pessoas ou demais, você faz uma relaçãozinha bem pequenininha e pode ir do lado da caixa que eu vou já receber e saber para quem eu vou entregar e gravar o famoso vídeo de recebidos. Tá certo? Aqui foi um vídeo explicando para você como é que funciona abrir a caixa postal e este aviso que agora temos uma caixa postal. Você que muito queria saber como enviar presente, como enviar uma carta, uma caixa. A ver, a pessoa quer enviar uma carta de incentivo, de apoio, já que você não pode comentar aqui através dos vídeos. Ainda estou aguardando o resultado do YouTube em relação a esses comentários que tem muitas pessoas que me enviam e-mails, às vezes quase me agredindo porque eu desativei os comentários. O que é que eu faço? Eu envio os prints do YouTube para a pessoa ler e entender que não foi eu. Eu tenho esse documento de que no dia que o YouTube desativou os comentários, eles me enviaram um monte de justificativa. Eu fiz o print, então posso estar mandando para você, para você saber que não foi eu que desativei os comentários. Claro que tem os comentários maldosos, tem os comentários super maldosos e tem os comentários que além disso que eu estou falando, mas aí a gente sabe lidar com isso, porque uma minoria, uma minoria, são duas, três, quatro pessoas, dentre aí quase 700 mil seguidores, duas, três, quatro pessoas fazem esse tipo de comentário. A gente entende que é um pensamento, é um desabafo, é o argumento do inscrito, o que a gente respeita muito. Então, não fui eu que desativei os comentários, aguardo ansiosamente por voltar os comentários. Mas desde já, muito obrigado, você que não pode comentar, mas que ainda está aqui com a gente, e principalmente nos ajudando a fortalecer esse canal, que é através do compartilhamento, através do gostei, que a gente só tem muito o que agradecer, tá certo? Então, fica aqui o recado, muito obrigado mesmo a cada uma, a cada uma, onde quer que você esteja. É muito difícil mandar alô para todo mundo, porque é muita gente. Para a gente mandar alô para umas pessoas e não mandar para outras pessoas, fica meio complicado, mas a gente sempre diz nos vídeos, sempre a gente manda um abraço bem forte para cada um, cada uma, que nos ajuda a fortalecer esse canal. Eu não seria ninguém se não fosse vocês. Aquele pensamento das pessoas dizerem que eu sou um anjo, que eu sou enviado por Deus, e que é eu que estou ajudando as pessoas, na verdade, é vocês que estão ajudando, é vocês que estão nos ajudando. Então, é você que é enviado por Deus, de ter esse coração especial, de não medir esforço, de não olhar quem, e nos enviar essas ajudas muito importantes, acho que tem melhorado muito a vida das pessoas, pessoas que não tinham água, agora tem, pessoas que não tinham casa, agora tem, e se encontrar a motivação, as pessoas mais felizes, mais animadas para viver esta vida. E aí, se você é contra essas pessoas, receber um poço na porta de casa, receber uma casa melhor, uma casa que lhe dá segurança, que lhe dá motivação para viver a vida, se você é contra isso, eu lamento muito. Lamento muito de você ter esse pensamento. Aí, como diz aquele velho ditado, se você não pode ajudar, não atrapalhe este projeto tão importante, projeto este que tem à frente, eu com essa responsabilidade imensa, gigantesca, porque o nosso objetivo é ser 100% transparente. Isso eu lhe garanto, tudo que vier, que for do meu conhecimento, a gente vai estar gravando o vídeo recebido, falando o seu nome, a sua cidade, o seu estado, e simplesmente, se você for anônimo ou anônima, a gente também fala, porque isso é uma prestação de conta, para você ver que realmente a sua doação foi destinada para a pessoa certa. Ainda mais agora, com essa era de WhatsApp, com essa era de Facebook, é muito fácil eu já lhe repassar o WhatsApp da pessoa, e você ter contato direto. Tem até algumas pessoas aqui dos vídeos, que estão recebendo ajuda mensalmente, que a gente nem fala nos vídeos, ou seja, muitas pessoas mandando ajuda no amonimato, sem a gente gravar vídeo, porque, não, eu estou ajudando fulano de tal, não se preocupe, eu já falo direto com a pessoa, estou vendo que ela já recebeu, enfim, essa troca de informações, que muito também tem servido muito, essa era do WhatsApp, porque isso agiliza, isso faz com que a gente seja transparente, numa rapidez muito grande, porque a pessoa manda o recibo, a gente já manda de volta que recebeu, enfim, toda essa situação positiva, tá certo? E aqui finalizo mais um vídeo, para a TV Cultural Chico Museu, com esse recado importante, da criação da Caixa Postal, tá certo? Obrigado a todos que assistiram aqui o vídeo até o final, um super abraço a cada um, cada um de quem aqui você esteja, obrigado, e até o próximo vídeo. Valeu, valeu, Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto